Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre caixotes. Dá pra fazer tanta coisa legal. Dá uma olhada nas ideias. Vou começar mostrando uma peça simples, um caixote simples que foi higienizado, foi trabalhado, fundo e pintado. Então eu posso virar com essa base pra cima e usar como apoio de notebook, ou mesmo servir um bolo, colocar na mesa pra dar altura ao bolo. Em festinhas de crianças, as mães têm usado muito esse recurso. E de repente acabou a festa, a gente vira pra cá e usa essa profundidade pra recolher os pratos, os copos. Ou simplesmente um caixote colorido pode ser um nicho, ou também pode ser usado como gaveta, porque ele tem uma alça aqui. Enfim, ele só colorido já tem um monte de ideias. Mas aqui em casa eu uso outras ideias também feitas com caixotes. E agora eu vou começar mostrando a segunda ideia. Vamos dar uma olhada. Essa peça também é uma peça que eu uso muito aqui no ateliê pra organizar os meus produtos de artesanato. É um caixote sobre o outro. Tá vendo? Eu coloquei alguns pezinhos e envernizei, deixei ele em tom de madeira, que eu adoro. E aqui eu coloco meus produtos, posso também servir um chá, uma mesinha bonitinha, bem arrumadinha, porque não, né? Posso colocar flores, livros e posso também fazer de qualquer altura que eu quiser, tá? Então também é uma outra proposta, uma mesinha, um armarinho, como preferirem, muito bonitinho, feito de caixotes. A gente falou agora há pouco de nichos, né? E olha que interessante esse modelo de nicho aqui, ó. Eu tinha uma moldura do mesmo tamanho do caixote, olha que legal. E eu fiz também o acabamento rústico nele pra combinar. E aqui eu posso fazer até um jardim vertical, né? Colocar alguns vasinhos. Eu coloquei lá embaixo com hortelã, né? As coisinhas, os temperinhos que eu gosto, fresquinhos, hortelã, alecrim, sal, vai ficar muito legal. Essa ideia é tanto na vertical quanto na horizontal. Então prepare as molduras que você tem. Você pode cortar o caixote pra adequar o tamanho da moldura, vai ficar muito lindo mesmo, viu? E pra finalizar eu quero mostrar essa peça. Que é uma peça pra cozinha ou pra área de churrasqueira, né? Uma área mais descontraída, mais moderna, que é um apoio pra papel toalha, pra papel filme ou papel alumínio, né? Aqui você pode colocar os temperos. Até colei algumas pimentinhas aqui pra dar um charme. E essa peça, gente, eu ensinei lá no programa Revista da Cidade na TV Gazeta. Vou deixar o link pra vocês acessarem caso vocês não tenham visto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado das ideias. Tem muita coisa pra fazer. Vou deixar mais algumas ideias aqui no final pra vocês, tá bom? Deixem o joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho